BR-163, KM-669, quatro veículos e um óbito registrado, números que só aumentam a cada ano que passa. Foi na tarde de ontem, por volta da uma hora da tarde, que tudo aconteceu. Segundo informações obtidas por nossa equipe de reportagem, esta carreta com placa de Jaceara ia sentido Lucas do Rio Verde quando o motorista foi fazer uma ultrapassagem. Logo atrás, vinha esta carreta refrigerada com placa de alta floresta, que acabou saindo da pista, evitando uma colisão frontal. Porém, ainda no sentido oposto, estava vindo esta outra, que não conseguiu desviar. O impacto foi tão forte que a carreta com placa de marmeleiro, estado do Paraná, ficou completamente irreconhecível. Dentro estava Ivaldir Balgardit, de 57 anos de idade, que acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no local. Para quem conhecia o motorista, uma perda irreparável. Um senhor trabalhador, cara, porque faleceu, mas é muita gente boa, honesto. E carregamos junto em Lucas do Rio Verde hoje, ali até, por sinal. E deu essa fatalidade com o nosso amigo aí. É triste, cara, que a gente ia numa BR dessa, por causa da imprudência do motorista, uma BR sem acostamento, paga pedágio para andar num tipo de BR disso aí. Um cara vem louco, desgovernado, e acontece o que aconteceu aí. Este ônibus, que estava com dezenas de passageiros, saiu de Lucas do Rio Verde e assentido Nova Mutum. Acabou ficando danificado por conta de peças que se soltaram durante a colisão e que acabaram batendo em sua lateral. Além dos destroços que ficaram espalhados por todos os cantos, o milho que estava sendo carregado na carreta da vítima, acabou ocupando boa parte da pista e que foi retirado para que o trabalho da Politec pudesse ser feito e, desta forma, colhendo o máximo de informações para emitir um laudo pericial. Poderia ser cinco veículos, já que o caminhoneiro Wilson estava parado com problemas mecânicos e, quando viu, uma das carretas parou praticamente ao seu lado. Eu estava consertando o meu caminhão que tinha quebrado, e eu vi um estouro, e quando eu saí do lado, já vi um acidente, que tinha essa trajeta que aconteceu aqui, né? Quando eu vi o caminhão, já estava chegando, quase me atropelou aqui, eu estava consertando o caminhão ainda. O senhor olhou para trás, como que estava assim? Ah, estava um poeirão só, né? Porque da poeira, depois que caiu a poeira, que nós fomos dar uma olhada e vi a trajeta maior ali, né? O que tinha acontecido, que o motorista acabou falecendo, né? BR-163, que divide espaço com veículos, pessoas, vidas, mortes e a fé de quem trafega nela todos os dias. Brasileiros 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 Obrigado.